Olá Magalus, estou aqui no escritório do Magazine Luiza junto com o Kainan da Microsoft. Oi Kainan, tudo bem? Tudo bom Lu, como é que você está? Tudo ótimo! Me conta o que tem de novo no Windows 10, eu soube que tem muitas novidades pra gente, conta! Então Lu, o Windows 10 é gratuito, então durante um ano até 29 de julho de 2016 é totalmente gratuito. Pra quem? Pra quem tem o Windows 7 e o 8.1. Qual que é a melhor coisa do Windows 10? Voltou pro botão iniciar. Então quem já está acostumado com o Windows 7, que clica lá no botão iniciar, que vê todos os seus aplicativos, vai estar familiarizado com o Windows 10 e que tem o Windows 8.1 também vai poder mexer, porque ele tem a parte dos aplicativos nativos, os aplicativos que vão atualizando em tempo real. Então a gente não perde essa funcionalidade Lu. Legal! Nossa, que legal que o botão iniciar voltou. Como que foi feita essa mudança, essa decisão? Então Lu, a gente tem um programa que se chama Windows Insider. Nesse programa, a gente pega um comentário de várias pessoas em vários lugares do mundo, são mais de 4 milhões de pessoas comentando, dando feedback sobre o Windows. E a gente conseguiu ver que as pessoas estavam precisando mesmo desse botão iniciar de volta. E a gente conseguiu trazer uma experiência melhorada, além do que a gente já tinha no 7. Bacana, né? E eu soube que o Windows 10 é indicado também para games, não é verdade? Isso! Deixa eu mostrar para você aqui o aplicativo de games. Ah, quero ver! O aplicativo Xbox, o nome dele. Então, eu tenho aqui, quando eu arrasto, eu tenho o aplicativo Xbox. Então aqui na minha tela eu já tenho o que as pessoas estão fazendo em tempo real. Aham! Eu posso ver um vídeo do que um amigo meu fez e ele postou nessa rede social que chama Live. Legal, hein? Do lado direito, Lu, eu tenho a parte onde eu consigo mandar mensagem para os meus amigos. Aham! Eu consigo interagir com eles. Então, o que eu posso fazer desse aplicativo? Eu posso fazer uma streaming com um espelhamento do que está acontecendo no meu Xbox vai para a tela do meu Windows 10. Então, eu libero a televisão, que é onde eu posso estar jogando um jogo de corrida. Meu pai quer assistir, por exemplo, futebol de domingo. Então, eu libero a televisão, ele pode estar assistindo a televisão e o jogo eu continuo jogando aqui no meu Windows 10. Então, isso aqui é muito bom, Lu. Os pais agradecem, né, Cainan? Nossa, agradecem demais, demais. Os pais, as mães, todo mundo. Bom, e me conta mais sobre o novo navegador que está todo mundo super curioso, o Microsoft Edge. Ele também entra naquela parte do Windows Inside, que as pessoas pediam o novo navegador com mais recursos. Vamos dar uma olhada nele aqui, Lu. Super curioso, hein? Vamos lá. Microsoft Edge. Então, eu tenho aqui já uma notícia, tá? E eu vou mostrar um recurso muito legal, que é o modo leitura. A gente tem aqui, do nosso lado direito, várias propagandas. Só que eu não quero ver essas propagandas, eu quero dar um foco na minha notícia. Eu clico aqui nesse livro. Sim. No momento que eu clico nele, ele vai limpar toda a parte de notícias que não me interessam e traz só a notícia que eu preciso. Tá vendo, Lu? Olha! Então, fica muito legal para a gente dar importância para o nosso documento. Muito legal, hein? Outra coisa muito bacana, que eu cheguei aqui e comecei a olhar, eu sempre acompanho você no seu blog. Então, a gente tem aqui uma coisa que você postou. O que o seu redentor agora tem Wi-Fi grátis. Isso. O que eu posso fazer pelo navegador, Lu? Eu posso vir aqui, onde tem essa caneta e esse papel. Aham. E eu posso também grifar algumas coisas que eu acho interessante. Tá vendo, Lu? Aham. Além de grifar, eu posso escrever. Então, eu posso escrever seu nome. Uh! E eu posso também, porque é um comentário, posso vir aqui e digitar alguma coisa. Entendi. Então, por exemplo, eu posso usar isso com uma receita de bolo. Alguma coisa que eu vou comprar para minha namorada. Então, eu consigo usar isso para várias coisas, tá bom, Lu? Você copia e compartilha isso. Eu posso compartilhar. Eu posso mandar por e-mail. Eu posso mandar pelo Facebook. Enfim, tem várias utilidades. Mas você copia só essa parte selecionada, Kainan? Isso, eu copio essa parte selecionada. O que eu posso fazer também, Lu, é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Eu posso recortar a parte da tela que eu quero que vá para a pessoa. Aham. Então, eu recorto essa parte. Ah, que legal. E compartilho com ela. Aí, você compartilha por várias redes sociais. Várias redes sociais e também por e-mail. Bacana, hein? Isso é que é tecnologia, gente. E por último, Kainan, eu queria que você mostrasse para a gente a central de notificações, né? Muito bem. A central de notificações é uma coisa que a gente não tinha antes no Windows 10. A gente trouxe agora para o Windows 10. Então, vamos dar uma olhada aqui. A central de notificações, Lu, ela fica aqui embaixo do lado direito, perto do nosso relógio. Quando eu clico, ele mostra o que eu já recebi de e-mail, tá vendo? Tô vendo. Eu recebi o e-mail da Magazine Luiza, do OneDrive, Magazine Luiza de novo. Facebook, eu recebo notificações do Facebook, se alguém mandou mensagem, postou alguma coisa referente a mim. Entendi. O que mais eu tenho de legal aqui? As configurações do computador. Ficou muito mais fácil de achar. Então, por exemplo, para mudar a cor do meu Windows, eu digito aqui cor e ele já abre para mim, configurações de cor. Olha, que interessante. Eu quero mudar e trocar de senha. Eu escrevo senha e ele já mostra para mim aqui alterar senha. Então, ficou muito mais fácil para pessoas que não sabem mexer no computador interagir com ele. Então, essa busca ficou mais personalizada e mais profunda do que a gente precisa em questão de configurações do próprio computador, Lu. Ah, tá. E as novidades na área de trabalho? O que você tem para mostrar? Então, essa novidade na área de trabalho é uma novidade muito boa, que a gente não tinha até então. Vou mostrar para vocês como é que é essa área de trabalho virtual que a gente chama. Então, eu arrasto da esquerda para a direita ou, se for no mouse, eu venho aqui embaixo do lado do meu botão iniciar e clico neste ícone. E ele mostra para mim essa tela. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova área de trabalho. Então, eu já criei a minha segunda área de trabalho, Lu. Entendi. Então, qual que é o ideal? Eu posso ter uma área de trabalho para trabalhar, uma área de trabalho para jogar, uma área de trabalho para rede social e eu vou dividindo essas tarefas. Aí, como que eu divido essas tarefas? Eu venho aqui e seleciono, por exemplo, o Edge, eu quero o internet. Eu seleciono ele e jogo na segunda área de trabalho. Seleciono esse outro aplicativo e jogo na área de trabalho. Jogo na área de trabalho dois. Esse aqui também. O que eu posso fazer nessa área de trabalho dois? Que é legal também de falar, Lu. Consigo colocar esses aplicativos com divisão de até quatro telas. Aqui eu vou mostrar duas para você, Lu. Uma e ele me seleciona qual aplicativo que eu quero fixar ao lado desse. Entendi. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, no aplicativo do Word. Ele já otimiza o espaço para mim, para que eu possa ler tudo que tem dentro do meu Word. Então, eu tenho dois aplicativos ao lado. Por que que é legal isso? Às vezes eu tenho algum documento do Word com várias notificações, vários arquivos importantes, que eu preciso transferir para o Excel. Então, eu coloco os dois aplicativos lado a lado, para que eu possa estar mexendo com eles. Tentei que toda hora trocar de uma tela para outra. Então, é bem legal, Lu. Deixa eu te perguntar, e toda essa tecnologia não deixa o computador mais lento, Kainan? Não, Lu. A Microsoft tem um programa de qualidade. Então, sempre que ela desenvolve um novo Windows, esse Windows que ela fabrica um novo, ele tem que ser mais rápido e mais seguro que o Windows anterior. Então, com certeza, esse Windows não vai travar com essas áreas virtuais que a gente tem. Bacana, Kainan. Obrigada pelas explicações. Gente, viram como é fácil? E se ficou alguma dúvida, é só acessar a minha página no Facebook. Lá eu vou fazer um post explicando tudo sobre o Windows 10, tá? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da transmissão ao vivo. Um beijo. Valeu, Kainan! Tchau, Lu! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau.